Ei, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, curta o vídeo e aproveite tudo que tem aqui. Olá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto, nesse mundo de aventura, culto e delícia! As aventuras de Lili e Cacoala. Ei, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Quero outro sonho! Ai, não precisa ficar com medo, Lili Pet. É só um sonho. Da plantação de sonhos. Mas, peraí, dona. Seu sonho não é laranja? Sim, é verdade. Era o meu sonho de ser princesa. Ai, mas faz tanto tempo e agora eu não quero mais. Ai, ai, ai. O que a gente faz quando o sonho não muda com a gente? Vamos perguntar pra Joana! Joana, Joana, rápido! Eu tenho uma pergunta muito séria! Ajuda a gente! Ei, que correria é essa, meninas? O que aconteceu? Eu sonhei ser princesa e hoje o meu sonho vai se realizar. Oh, isso é maravilhoso! Não, não é não! A dona não quer ser mais princesa! É, eu queria isso, mas eu não quero mais. Hoje é o dia dos sonhos laranjas se realizarem. E o meu sonho é laranja. Dá pra mudar, Joana! Hum, venham comigo. Vamos ver se tem alguma coisa na mala do mundo Ripelica pra ajudar a gente. É hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Ei, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Uau! Essa libélula voa lindamente, não é, dona? Descubra seu novo sonho, ouvindo seu coração. E molde o sonho antigo, antes que estoure o balão. Bum! Qual é a voz do meu coração? E o que ele quer me dizer? Ainda não sabemos, mas vamos descobrir, certo? Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Pra plantação de sonhos! Rápido! Chega! Uau! Eu amo voar! Vamos descobrir como mudar o seu sonho, antes do antigo se realizar. Como posso ouvir o meu coração? O Guido vai saber! Por favor, Guido! Como a gente faz pra encontrar um sonho que vai se realizar hoje? Ah, tem que procurar... Procurar um aú! Ah, não! O jeito é nos dividirmos para encontrar o seu sonho, dona. Vamos! Iuhu! Eu quero um perfeite de novo. Quero fazer um orquestra com cachorros. Quero um cabelo com superpoderes. Ah, achei! A Guido! Achei! Olá! Não, seu Guido! Não pode ser! O meu sonho mudou! E agora? Me dá uma desculpa, me dá uma desculpa! A Guido tá dizendo que o sonho é dela! Ela é a princesa! Uuuu! 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 Lilipat, onde você tava? O que é isso? Você encontrou o sonho da dona? Eu quero ser princesa. É ele! Um, dois, três e... Deu tempo! Uuuu! Agora, se concentra, dona. O que o seu coração tá falando? Qual é o seu sonho? Ah, eu ainda preciso descobrir, Lilica. Eu amaria poder voar, ter asas, descobrir os céus, andar nas nuvens. Ai, sabe, olhar o mundo do lado alto. Eu quero ser aviadora. Calma, calma, eu te pego. Opa! Ah! Ah! E agora? Estamos subindo em bem alto. Ai, 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 dona. Se seu sonho novo se realizar e o balão estourar, a gente vai cair daqui de cima. Nessa altura? Ei! Ah! 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 Uau! Ai, ai, estamos rindo! Seu sonho, dona! Seu sonho se realizou! Uhuu! Aí, vamos nós! Passarinho tem a vida boa, tem asas, voa. Vai pelo céu, passa nas nuvens, pousa devagar, e ó. Eu não sabia, agora eu sei, o coração pode falar. Pode falar! Se tá normal, ele fala sum, tum, 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 tum. Mas quando ele está perto de uma coisa que a gente gosta muito, que a gente quer muito, O coração só fala sim, tum, 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 tum. Para saber o meu desejo, eu ouço a voz do coração. Para saber o meu desejo Eu ouço a voz do coração Os Ventos do Sul Que desenho lindo, dona! Eu amo seus desenhos! Ai, eu amo o mundo rip-lip! O que foi, Lilibet? Um desenho! Pega! Pega! Ah, quase! Vem, Lilibet! Eu te pego! Ufa! Nossa, que ventania! Essa não é qualquer ventania! Esses ventos são os Ventos do Sul! Ventos do Sul? Sim! Ventos que vêm do Sul! Eles trazem uma novidade mágica para o mundo rip-lip. Novidade? Mágica? Mas, Joana, os Ventos do Sul levaram meu desenho! A gente tentou pegar o desenho, mas esses ventos do sul foram muito, muito mais rápidos que a gente. Aí meu desenho foi pra longe, sabe? Junto com tudo que o vento levou. Calma, meninas. Vamos ver se a mala pode nos ajudar, hum? É hora, é hora, é hora. Malinha, abre agora! Oh! Oxi! Acho que é isso. Uau! Eu nunca vi um lápis tão incrível como esse. Eu acho que com esse lápis incrivelmente incrível, dona, a gente acha o seu desenho e ainda faz outro, outro, outro e outro. Um caminho de beleza, ponto e linha. Um sopro de coragem, ponto e linha. A porta de um amigo que a alegria, o que a gente cria junto, brilha e nasce novidade. Adorei, Joana! Canta mais! Ai, que coisa difícil, Joana. Vocês vão conseguir. Procurem pela guia da pintora até antes do anoitecer. E aproveitem agora. Os ventos do sul estão calminhos, calminhos. Oh, Zeppi! Ripe, Lica, Zeppi! Para a vila dos guias do Zeppi! Agora! Obrigada, Zeppi. Vem, Lilica, vamos achar a guia da pintora rápido, antes que anoiteça. Lilica! Olha só! Vamos, dona, vamos! Os ventos do sul estão chamando a gente! E agora? Qual é o caminho que a gente tem que ir? Será que é aqui? Lilica, olha, olha! Olha que florzinha linda! Parece uma bolinha! Bolinha, é, pontinho... Como a Joana cantou! É por aqui! Para aqui! Obrigada, Guido. Mas a gente não pode ficar. Estamos procurando a... Está tudo bem aí, seu Guido? Achei! Para a linda! E esse? Uau! Meu desenho! Vantas do sul chamando! Precisamos ir, Lilica! Muito obrigada, Guido! É pra lá! Vamos, Lilica! Dona! Dona! Olha! É aqui da pintura! Chegaram bem na hora! Pode mesmo? É sua vez, dona! A Joana disse O que a gente cria junto É o que brilha e nasce Eu quero pintar com vocês O mundo Ripilica! Ventos do sul São fortes Levantam tudo Até o lápis de cor solta a faísca Cores vão levando a gente Porto linha, porto linha Um, dois, três Um pincel em cada mão Um, dois, três Cada um com sua invenção Energia de mundão Juntos pintamos Juntos pintamos Um mundo diferente Os ventos do sul Ventos do sul Voltei sempre Voltei sempre O mistério dos balões Que música linda, Joana! Dá até pra dançar e sonhar gostoso Zep, o que aconteceu? É uma emergência A guida fazendeira da plantação dos sonhos Precisa da nossa ajuda Então a gente tem que ir correndo Ai, os sonhos estão em perigo Calma, calma, meninas Antes de vocês irem Acho que é uma boa ideia Levarem algumas coisas O que a mala tem pra gente, Joana? É hora É hora É hora Malinha A viagora Uma lanterna Uma flauta Ah? Com paciência Eu procuro Ilumino que está escuro Acabo que está nervoso Volto a sonhar gostoso Volto a sonhar gostoso Ai, que bonito, Joana Né, Ilica? Bonito mesmo Mas precisamos descobrir o que é isso A gente precisa ir, tá? Obrigada, Joana Oh, Zeppi Oh, Zeppi E pelica, Zeppi Yeah Agua E agora? Vários balões foram estourados agora à noite. Ai, não pode ser. Quer dizer que alguns sonhos das outras crianças... Acabaram de sopetão. Mas isso não pode, não. O que será que está estourando os balões? Não sei o que é! Já sei, já sei. A gente pode vigiar a plantação essa noite. Pra pegar o estourador com a mão na massa. Boa ideia. Vamos fazer isso. Olha! O que? O que? Aquele sonho. Ai, que bonito. Ai, que som gostoso. Deve ser o sonho de alguém que mora pertinho do mar. E aquele? O que será que está acontecendo nesse sonho? Acho que é uma festa. Vocês ouviram isso? Agora ouvi mais outro. O barulho está vindo dali. Vamos! Espera, gente! Então era isso? Um pesadelo... Dos grandes! Ai, não! O que a gente faz? Peraí, já sei. Precisamos acalmar o pesadelo. Viu isso? Viu sim! Ilumina o que está escuro. O que a Joana disse. Acalma o que está nervoso. Tá funcionando! Ai, ufa! Deu certo! O pesadelo ficou calmo. Voltou a sonhar gostoso. Ah! Tadam! É! Caminhando pela noite, pensei. Quanta coisa a gente inventa. Inventa a luz que acende e apaga. Inventa a coisa que faz som. Inventa estrada, plantação. Inventa a cama com colchão. Até dormindo a gente inventa. Inventa sonhos. Inventa sonhos! Sonha que voa. Sonho bom. Noite boa. Sonha com bicho. Bicho perigoso. Xiii! Pesadelo! Acorda assustado. Respira fombado. Onde é que está o bicho? Será que foi um sonho? Será? Calma, acende uma luz. Canta uma canção. Respira fundo. Puxa o coletor pra se aquecer. No olho vai fechando. A gente dorme até amanhecer. Sonha uma história. Que a gente entenda sem querer. Sem sonho. Não se pode viver. De quem é esse ovo? Cuidado! Lilica, Lilica, tá tudo bem? Eu tropecei em alguma coisa. Uau! Que lindo! É um ovo. Ele tá aqui sozinho. Ele deve tá com saudade de casa. De quem será esse ovo? Vamos falar com a Joana? Joana, Joana, Joana! Achamos um ovo! Calma, Lilica! Calma! Deixe-me ver. Interessante. Ele é lindo e muito diferente, né, Joana? Sim, é mesmo. Precisamos achar a família dele, Joana. Sim, e rápido, porque ele não pode nascer aqui. Vamos ver se a Mala do Mundo Ripelica pode nos ajudar? Vamos! É hora, é hora, é hora. Malinha, abre agora! Um segredo vai se revelar Diferente e único pra ver e escutar E o que perdido está Vai reencontrar o seu lugar Pronto, agora ele tá protegido. Podemos ir. Então vamos logo! Obrigada, Joana. Ô, Zepe! Acho que ele não ouviu. Tenta de novo, Lilica. Zepe! Ripelica, Zepe! Vamos, Zepe! Precisamos ir rápido! É! Vamos! Obrigada, Zepe! Ué? Ele já foi. Vamos lá, precisamos encontrar a família desse ovo. Peraí, ele precisa respirar um pouquinho. Agora podemos ir. Uau! Será que são esses? Mas eles são enormes e têm cores diferentes, não é não? Olha, tem ovos aqui também, dona. Será que esse ovo perdido é seu, senhora aranha? Ai, tá muito difícil de achar a família desse ovo fujão. Ele não se parece com nenhum ovo que a gente viu. E agora? Lilica, olha isso! Acho que ele tá querendo nascer. Acho que ele tá com coceira. Tom, você ouviu? É o Zepe! Você viu? É isso! O ovo é da família do Zepe! 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 Por isso que você demorou tanto pra chegar quando te chamamos. Achamos o ovo da sua família! Viva! Ah, vem o fujão! Bota aqui! Agora o ovo fujão vai nascer junto com a família. Espera, dona! Quero ver o filhotinho do Zepe nascer. Ô, Zepe! Vai demorar pra ele nascer? Não tem problema. A gente espera. E agora tá na hora? E agora? Ai, essa é minha amiga Lilica! Nós achamos um ovo. De quem será? Precisamos encontrar a família desse ovo. Vamos procurar. Pela mata andando Ouvimos um pássaro cantar É o balãozinho do Pará Vamos lá olhar o ninho dele Uh, desilusão O ovo era muito diferente Pela mata andando Vimos muitos ninhos Vimos bem pequenininhos Com o vinho da aranha Ai, ai O Zepe lá de longe cantou Uh, uh, uh E o vinho chacoalhou Uh, 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 chacoalhou Uh, 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 chacoalhou Achou! Ficar junto com a família É tudo que um filhote Quer, quer, quer Ficar junto com a família É tudo que um filhote Quer, quer, quer Tempo quente Tempo quente Uma ideia Hum, tem alguma coisa esquisita ali Joana, você tá aí? Sim, uh, 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 chacoalhou Aqui, meninas Ai, que calorão é esse, Joana? Ai, isso não é normal, não Hum, alguma coisa está errada no contador do tempo O que será que é, Joana? Hum, o céu do mundo, Ripelica, está muito estranho Muito estranho Será que a gente pode fazer alguma coisa? O Guidanceu mora lá no vulcão, né? E se a gente procurar por ele? Isso, Lilica, vamos! Boa ideia, meninas! Vamos ver se a mala tem algo pra nos ajudar É hora, é hora, é hora Malinha, abre agora! Uhul! Uhul! Areia? Hum, a gente vai pra praia? Delícia! Mas não tem praia aqui não, Lilica Oi, Joana, por que minha caixinha não abre? Ajude o tempo a funcionar O que está preso vai se soltar Fresquinho tudo vai ficar Ai, que gostoso Que vento fresquinho Vocês estão prontas pra procurar pelo Guido Ancião Lá no contador do tempo? Sim! Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Para o vulcão do Guido Ancião Para o vulcão do Guido Ancião! Tô boa! Ai, coitadinho! O Zepe também tá com calor! Ai, tá boa! Ai, claro! Aqui tá muito mais quente! Sim, mas vamos, dona, vamos falar com o Guido Ancião Oh, de casa, Guido Ancião, viemos ajudar Ué, será que não tem ninguém em casa? Vamos, dona, vamos entrar devagarinho Uau, que demais Cadê você, seu Guido? Guido Ancião, você tá aí? Dona, aqui Guido, o que tá acontecendo? Tempo, Guido Puxa, essa não, e agora? Essa nuvem tá ficando muito brava Agora é que o tempo fechou Já sei A areia da caixinha é a areia do tempo Vamos ajudar o tempo Tenta de novo, Guido Ancião Olha aquela nuvem, ela tá presa Coitada, como a gente pode ajudar? Lelica, minha caixinha Será que você consegue abrir, seu Guido? Uau, que demais Uma escada que vai até as nuvens É um, é dois, é três Oh, que aventura Começou Quando o tempo quebrou Coitado, relógio de areia Ah, show! O Guido pirou Chegamos nós Tcharam! Trazendo areia colorida O relógio consertou Que bom, que bom Mas não bastou Não, não O Bicão não distalhou Sempre que quem abou Que calor E combustão O bondido remão Peço Vimgar até Me passou Lá no alto Do vulcão No K K K Com suas amigas possundas Desabarmos E muito repressante da vitória Dentro Assim termina a nossa história Oh Oh mudança Lilica, Lilica, olha o que eu achei Uau, o carrinho lindo que era do seu avô Sim Vamos brincar com ele hoje Vamos A tartaruga do mundo replica acordou E agora tudo vai mudar Esse tremor foi dos grandes Uau Ai não, o carrinho quebrou todo E agora? Caramba Vamos ver se a Joana pode nos ajudar Joana, você pode nos ajudar com esse carrinho? Oh Eu sempre esqueço que uma hora a tartaruga acorda e muda tudo de lugar Mas dona, o seu carrinho também quebrou com o tremor Sim, Joana, é um carrinho que eu amo muito Será que você pode ajudar a gente a consertar? Vamos ver o que achamos na mala para ajudar É hora, é hora, é hora Marinha, abre agora Achei, pronto O que é isso? Você vai consertar o carrinho com isso, Joana? E eu? Até por esse Quando você menos espera Algo mexe, remexe E a música acontece A gente brinca, a gente dança Muda e cresce Procurem o Gui do Inventor Antes do próximo temor Oba, vamos rápido, dona Sim, o próximo temor vai ser ainda maior, né? Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Uhum Obrigada, Zepe! Vamos procurar o Gui do Inventor, dona! Olha só as pedras tenores Aqui? Olá! Nós estamos procurando a casa do Gui do Inventor Vocês sabem onde é? Hum, era para lá Mas com esse tremor maluco Eu não sei mais nada Até nós saímos rolando Rolar para aqui Rolar para lá Isso é muito ruim Conheço novos lugares Amigos, pensem comigo Lutar pode ser ruim Mas também pode ser bom É claro que é ruim Pode ser ótimo Isso também pode ser ruim Pode ser ruim Vamos achar sozinhas, dona Olha, as flores nasceram Hum, as jabuticabas também Tudo mudou e nasceu Até o Gui do bebê Achamos! Olá, Gui do Inventor Você pode nos ajudar? Entra! Entra! Quando a tartaruga acordou Meu carrinho quebrou todo Será que você pode fazer alguma coisa? Hum, vai tentar Uau, hein? Ficou demais Ai, obrigada Vem! Vem cantar com a gente! O que é que foi, seu Guido? Falta algo Eu já sei o que tá faltando Uau! Que lindo! A tartaruga deu um passo E tudo tremeu Até eu As pedras rolaram A casa chacalhou Até o meu brinquedo quebrou Vem na estrada Vem jabuticaba Vem o bebê Do bebê Do bebê Do bebê Vem o meu brinquedo Voltar a viver Chamei o meu amigo Vem brincar comigo Vem que a gente vai voar Vem, não sei Quando a tartaruga foi dormir O que eu sei É que eu fiquei brincando Brinquedo brilhando E eu não parava de sorrir Esse dia Eu nunca esqueci Esse dia Eu nunca esqueci Jardim de Estrelas Ai, as estrelas do mundo Ripelica São tão lindas São lindas e maravilhosas Elas têm as cores das flores Lilica, e se a gente fizer um jardim de estrelas Aqui no mundo Ripelica? Uau, que demais, dona Mas, será que a gente consegue? Claro que sim É só a gente Fazer um Isso, Lilipete Vamos falar com a Joana Vem, Lilica Joana, Joana O que aconteceu, meninas? Ai, Joana Joana, nós tivemos uma ideia A gente vai fazer um jardim de estrelas É, você pode ajudar a gente, Joana? Um jardim de estrelas? Que ideia mais linda Eu amo as estrelas É claro que eu vou ajudar Vamos ver o que a mala tem pra gente Oba! É hora É hora É hora Malinha Abre a porta Achei É isso Ué Uma flor? Mas a gente não quer um jardim de flores É, Joana Acho que a mala não entendeu Aquilo que está dormindo Logo vai brilhar Procure, procure Que você vai achar Ai, Joana Essas suas dicas estão ficando cada dia mais difíceis O jeito é a gente procurar, procurar, procurar Isso, dona Vão, meninas Ô, Zepe Ripelica, Zepe Vamos, Zepe Obrigada, Zepe E agora, como é que a gente vai colher as estrelas pro nosso jardim? É... Vamos procurar, procurar, procurar Olha, Lilica Que coisa linda Ai, a lua está seguindo a gente Está, é Vamos ver se ela pega a gente Quantas estrelas lindas Vem cá, vem cá Vem, Estrelinha, vem Como vamos conseguir pegar essas lindezas para o nosso jardim? Vamos arrumar um jeito Já sei Vamos subir nessa árvore até chegar lá em cima e pegar as estrelas Será, Lilica? Tá bem Ai Ih, Lilica, não dá Estamos muito, muito longe do céu Uh, é Correr estrelas no céu dá um trabalhão Já sei Tive outra ideia Lá vamos nós Obrigada, Guida Ai, agora a gente consegue Uh, a gente vai cair O balão tá furado E agora, eu não sei voar, dona Muito menos eu Segura, Lilica Vamos bater no chão Ufa, é impossível chegar no céu, dona E mais impossível, ainda pegar as estrelas É Não vamos conseguir fazer nosso jardim de estrelas Olha, Lilica A flor que a Joana deu pra gente é igualzinha às daqui Ufa, é impossível, ainda pegar as estrelas Dona, conseguimos Nós temos um jardim de estrelas Sim O nosso jardim de vagalumes No céu, a noite Tantos pontinhos de luz Estrelas Tão brilhantes Estrelas Tão distantes Um dia eu quis pegar uma estrela lá no céu Subi, subi, subi Não deu, não consegui Subi muito mais alto Voando num balão Subi, subi, subi Não deu, não consegui Sem querer Toquei e lavou Senti o seu perfume Dansei com o vagalume E o meu jardim se iluminou Dona Estrela Olha a gente aqui Estrela brilha de lá A gente brilha daqui Dona Estrela Olha a gente aqui Estrela brilha de lá A gente brilha daqui Um bolo especial Aceita mais um pouquinho? Sim, amiga Dona, essa comidinha está muito boa Mas estou com fome de verdade Eu também E me deu vontade de comer sabe o que? O bolo especial da Joana Para a casa da árvore Joana, Joana Faz pra gente aquele bolo delicioso Aquele que ninguém faz melhor do que você Ai, faz pra gente Faz, faz, faz Faz, faz, faz Está bem, meninas Mas primeiro preciso achar a receita É hora É hora É hora Malinha Abre agora Oh, achei Oba Calma, calma Achei a receita Ainda faltam os ingredientes Deixa com a gente Vamos atrás de tudo que você precisar Ué, mas isso é um mapa da Vila dos Guidos Sim, é um mapa e uma receita Tudo junto? Uau Pra um bolo mágico e reluzente Você precisa de três ingredientes De três portas diferentes Porta? Ingrediente? Onde tem porta e ingrediente no mundo Repelica? Na Vila dos Guidos É pra lá que nós vamos Isso Vão E nos encontraremos lá Oh, Zepe Ripelica, Zepe Pra Vila dos Guidos Vamos procurar Nossa, são tantas portas Qual a gente bate? O jeito é tentar Oi, estamos procurando os ingredientes do bolo da Joana Belo Espelho? É coelho? Vermelho Frutas vermelhas Tchana Opa É, oi Guida Tem uma charada pra gente? Pra mais um ingrediente? Correr Tudo bem Vamos correr pra chá Depois Correr mais Tá bem, vamos Meu Ué Mas a Guida não disse que depois a gente ia correr muito? Corre Conseguimos Sim Mas ainda falta o último ingrediente Vamos pra mais uma porta Ué Mas tá vazio E qual é a chorada? O que? Tô aqui Que é o do mais importante O mais importante pra nós em todo o mundo, Ripelica? Flores Risadas Voar com Zepe Ai, ai, ai Nada Ainda bem que chegaram, meninas Põe os ingredientes aqui, rápido E o terceiro ingrediente? Ainda não descobrimos o que é Descubram rápido Para a massa não desandar Ai, ai Toma banho no rio Ah, suja as mãos brincando na terra Correr na grama Colher frutas pelo bosque Pra ter sonhos A massa está desandando, menina Doer na barriga de tanto rio Casa da árvore Ai, meninas O bolo vai desandar Já sei É isso Amigos Meus amigos são a coisa mais importante A dona Joana Lilipete Zepe E os Guidos É isso Venham Joguem aqui na panela Juntando fruta vermelha Mel de abelha e farinha lilás Juntando fruta vermelha Mel de abelha e farinha lilás Bolo tipo maravilha Com gosto de quero mais Quero mais Bolo tipo maravilha Com gosto de quero mais A gente come, 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 come Até que o bolo some E a gente fala Oh A gente repelica na bandeja Uh O bolo volta e a gente come mais Come mais A gente fala até de boca cheia Bolo maravilha A gente sabe como faz Juntando Fruta vermelha Mel de abelha e farinha lilás O que é que eu faço? Juntando Fruta vermelha Mel de abelha e farinha lilás O que é que eu faço? Bolo tipo maravilha Com gosto de quero mais Bolo tipo maravilha Com gosto de quero mais Hum 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 O monstro gritão Sete Oito Nove Dez Lá vou eu Hum Onde a dona se escondeu? Ah 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 Não Lilipete Vai pra lá Ah Ah Te achei Não valeu Lilica O Lilipete me entregou É verdade dona Ele não sabe brincar de esconde-esconde Ah Ah Acho que sabe sim Danadinho O que foi isso Lilica? Não sei não Vamos perguntar pra Joana Joana! Joana! Ah Ah Calma Sou eu Ufa Pensei que era um monstro Nem tudo eu que parece Joana Você ouviu aquele som assustador? Veio lá de longe Parecia um monstro urrando E era? Era o monstro gritão Monstro gritão? Uau Alguém precisa fazer esse monstro parar Ah, mas quem vai ter a coragem de ir até lá enfrentar o monstro? Nós? Uhul Que legal Eu topo Conhecer um monstro gritão De pertinho Legal Mas temos que ter todo o cuidado Afinal É um monstro E gritão, né? Hum Vamos ver se tem alguma coisa na mala do mundo Ripelica pra ajudar a gente Uhum É hora É hora É hora É hora Malinha Abre agora Uh Vamos ver Ah Achei Mais uma pinça Amora Demora Demora Caipora É preciso ir além Do que se vê Por fora Pra que isso? Na hora certa, saberão. Agora sigam para a floresta das Araucárias. Então, vambora! Ô Zepe! Ripilica, Zepe! Para a floresta das Araucárias! Chega! A floresta! Obrigada, Zepe. Uau, que enorme! Tô com frio na barriga. Eu também. Mas estamos juntas, certo? Certo. Araucárias. 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 Uau! Que coisa mais linda! Vem, me ajuda aqui! Oi! Puxa! Pensei que você fosse um monstro! Mas o grito é de monstro! O que foi, Guido? Calma! É só um espinho! Sim! A pinça! Deixa com a gente, tá? Respira fundo e... Viva! Agora sim! Lá do ar! Nem tudo é o que parece Às vezes um somzinho Pequeno e menino Tipo assim, um galinho no chão Quando a gente escuta de pertinho Pode parecer trovão Caminhando Entre as araucárias Eu ouvi O vento assobiar Uh... A noite vai chegar Uh... É hora de escutar O grilo faz gring, as folhas pelo chão Até o som da mosca parece um barulhão O monstro gritou por causa de um espinho Depois ele escutou o som do meu beijinho Aventura da Margarida Mas você quer brincar de quê? Ah, de alguma coisa diferente Alguma coisa que a gente nunca brincou O que vocês acham de procurar um tesouro? Um tesouro? Que incrível! Uau! Tem um tesouro aqui no mundo Hippie Lica? Sim, tem sim Um tesouro lindo e cheiroso Lindo e cheiroso? Uhum! A Margarida de Mãos Dadas Margarida de Mãos Dadas? Ai, uau! Ela deve ser muito linda Será que a Mala pode ajudar a gente? Vamos perguntar pra ela É hora! É hora! É hora! Malinha! Abre agora! Uau! Que bichinhos lindos! Como será que eles vão ajudar? Feijões? Que são legais! Pra que será que serve? Conta pra gente, vai Joana! Conta, conta, conta! Dê a mão para sua amiga Embarque na aventura Se equilibre, cante, danse Que logo encontra o que procura Oba! Vamos! Obrigada, Joana Oh, Zeppie! Hippie Lica, Zeppie! Yeah! Agora! Agora! Será que o tesouro está ali? Aqui não está Aqui está cheiroso Mas não está Ali atrás daquela árvore Será? Será? O que você está fazendo, dona? Marcando o caminho com feijões Pra gente não passar duas vezes pelo mesmo lugar Hum! Boa ideia! Não! Não! Venham aqui! Grilos fujões! Hã? Guita! O que você está fazendo? Obrigada, mas não era pra fazer isso não Lilica, explica pra ela que... Lilica? Cadê você? Dona, não estou conseguindo pegar esses grilos fujões Dona? Cadê você, dona? Dona! Ai! Ai, ai, desculpa Oi! 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 Vocês podem me ajudar? Sim! Sim, 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 sim Eu ia achar um tesouro com a dona Ai os grilos sumiram A dona sumiu Todo mundo sumiu Sumiu, sumiu Vocês viram a minha amiga? Sua amiga está sumida 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 Hum! Eu já ouvi esse barulho Chiquidum, chiquidum Os feijões! Os feijões da dona fazem chiquidum A dona está por perto É isso! Hum! Lilica! Lilica! Os grilos! Os grilos da Lilica! 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 Um barco! Lilica! Aqui, aqui! Dona! Dona, a cachoeira! Dona, rema! Rema! Eu estou remando Eu estou indo Eu não estou conseguindo Segura na minha mão Margarida! Margarida de mãozada Se eu estou com fome Pego feijão Acendo a panela de pressão Pra pratinho pra mim Pra pratinho pra ela Comer sozinha Não, não, não! Eu quero minha amiga aqui comigo Eu quero minha amiga Eu quero minha amiga aqui comigo Quero minha amiga Quero minha amiga aqui Se eu estou com grilo Tô embulgada Chateada Tô brilada Eu não demoro, não Eu chamo a minha amiga Pra gente conversar O grilo vai sair E a gente vai brincar Eu quero minha amiga aqui comigo Eu quero minha amiga Eu quero minha amiga aqui comigo Quero minha amiga Aqui na minha mão, 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 mão dada Sabe, sabe, o maior tesouro do mundo é a amizade É a amizade Sabe, sabe, o maior tesouro do mundo é a amizade É a amizade E aí, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma!